O Salmo 124 É um cântico de peregrinação da vítima, porque é de Davi Não, eu creio que é uma peregrinação de todos nós em nossas vidas Dentro desse texto eu gostaria de fazer alusão um pouco a nossa trajetória, a nossa vida A nossa existência, a nossa caminhada aqui na face dessa terra Então o Salmo 124, versículo 1, diz assim Se o Senhor não estivesse do nosso lado Que Israel o repita Se o Senhor não estivesse do nosso lado Quando os inimigos atacaram Eles já nos teriam engolidos vivo Quando se enfureceram contra nós Águas teriam arrastado E as torrentes nos teriam afogado Sim, as águas violentas nos teriam afogado Bendito seja o Senhor Que não nos entregou para sermos dilacerados Pelos dentes deles Como um pássaro Escapamos da armadilha do caçador A armadilha foi quebrada E nós escapamos O nosso socorro está No nome do Senhor Que fez os céus e a terra Diga graças a Deus Querido Deus Fala conosco nessa noite de ceia Nessa noite de comunhão Enche o nosso coração de alegria De esperança e de fé Na certeza de que o Senhor É o nosso socorro De que o nosso socorro Está no teu nome, Senhor Que é Criador Dos céus e da terra Diga glória a Deus Diga graças a Deus Você pode assentar Crise Eu creio que Esse tempo Davi viveu uma crise Um tempo em que o inimigo o atacou De uma maneira violenta Eu creio porque Ele inicia Esse cântico Como dizendo assim Diga, repita Israel Se o Senhor Não estivesse Ao nosso lado Israel Israel Se o Senhor Não estivesse Ao nosso lado Algo terrível Teria acontecido Porque o inimigo Porque o inimigo armou Algo terrível Para nós Então Davi Ele estava vivendo ali Eu creio Como eu disse Um tempo de perseguição Um tempo de luta Um tempo de crise E Se nós pararmos Para observar Quando Davi Canta Ao escrever Que é um cântico Né Deste salmo É um cântico De Davi Né É um cântico De peregrinação De caminhada De estrada De vida Então O povo De Israel É um povo Que junto com Davi Ele viveu Um Muitos livramentos Grandes livramentos Por meio Das mãos De Davi Eu digo assim No reino de Davi Mais precisamente Concertando No reino de Davi O povo viveu Um grande E muitos livramentos Né Eu creio Que nós também Hoje temos um Deus Criador dos céus Da terra Conosco Você pode dar um amém Amém E eu pergunto Você também Tem vivido Grandes livramentos De Deus Amém Você pode dar um aleluia Aleluia Então A A mão de Deus Ela estava Sobre o reino De Davi Sobre a vida De Davi Sobre a casa De Davi A mão De Deus Também está Sobre a tua vida Sobre a nossa nação A mão de Deus Está presente E nós Dentro desse texto aqui Davi Nesse canto Que ele queria motivar A incentivar O povo de Israel A confiar Em Deus A entender Que Deus É aquele Que garante Todas as nossas vitórias Deus Por muitas Vezes Libertou o seu povo No reino de Davi Libertou aquela nação De vários Inimigos De vários reinos Vizinhos Que se levantaram Contra o reino De Davi Então meus irmãos O inimigo Sempre vai Se levantar Contra A tua vida A minha vida Mas Nós temos Um mesmo Deus Que Davi Tinha Um Deus Que garantia Todas as suas Vitórias Você pode dar um amém? Deus Libertou várias E várias Vezes A nação De Israel Dos seus Vizinhos Davi Tinha homens Valentes Homens Que eram Reconhecidos No meio Da nação De Israel Homens Corajosos Habilidosos Mas Dentro Desses Salmos 124 Davi Ele não faz Nenhuma menção Da habilidade Desses Corajosos Desses Valente Pelo Contrado Ele diz Que o livramento Que Israel Estava tendo Ele veio Da mão Do Senhor Por mais Que eu Tenha habilidade Por mais Que eu Me ache Sagaz Esperto No bom Sentido Não no sentido Maligno Sagacidade Não no sentido Maligno Eu Preciso Entender Que a minha Experteza A minha Inteligência Por isso É benéfico E abençoador Para a minha Vida Mas Esses momentos Da minha Vida Que a minha Experteza O meu Conhecimento A minha Sabedoria Não vai Me ajudar Somente O Senhor Então Davi Aqui Deixa bem Claro Que não Não faz Menção Menção Nos seus Menção Nos seus homens Reconhecidos No seu Exército Reconhecido Nos seus Valentes Mas ele Diz Israel Se o Senhor Não estiver Ao nosso lado As coisas Teriam Ficado Tenebrosas Difíceis Ruins E o que eu quero Dentro desse texto Para a nossa Meditação Nessa noite Meus irmãos É a gente Entender Que a coisa Não está Ruim Porque Deus Está Vindo Em favor De nossa Nação Em favor De nossas Vidas Em favor Dos nossos Lares Você pode Aplaudir O Senhor Você pode Dar um Crato de vitória Usar as suas mãos E a sua boca E declarar Se não for O Senhor Se não for O Senhor Que estivesse Ao nosso lado Quando o inimigo Atacou Seríamos Engolidos Por ele Então É o que nós Estamos entendendo E precisamos Entender Por mais que Parece estar Difícil Por mais Cris que Pareça estar Qualquer situação Que estejamos Nós vivendo Em qualquer Etapa De nossas Vidas Existe um Deus Que está Conosco E a causa De não Sermos Engolidos Pelos Ataques Do inimigo É esse Deus Ser Conosco Amém Tanto Dali Aqui Deixa bem Claro Tanto Que no Verso 8 Ele vai Dizer O meu Socorro Está No nome Do Senhor Ele faz Um apontamento Para o povo Ele faz Um apontamento Para a nação De Israel Ele declara Para essa nação Dizendo Israel O nosso Livramento O nosso Socorro O nosso Escape Vem do Senhor Que criou Os céus E a terra Irmãos Talvez o sonho De consumo De muitos Nós É passarmos Por crise Na nossa Existência Na nossa Vida E nós Não sentimos O efeito Dela Não tem como Não tem como Passarmos Por crise Por situações Difíciles Por ataques Do inimigo E não sentir O efeito Dessa crise Davi enfrentou Muitas crises Na sua vida E as crises As dificuldades As perseguições Os ataques As investidas As armadilhas Do inimigo Foram Instrumentos Na sua vida De grande Aprendizado Então Que nesse momento Nós possamos Entender Como diz A palavra de Deus Aquietai-vos E saber Que eu Sou o Senhor Existe um Senhor Criador Dos céus E da terra Existe um Deus Que Ele está Com você Com nossa nação Ele está Com a sua família Está com a sua vida Providenciando Escape Livramento Providenciando Vitória Você pode dizer Amém A palavra de Deus Ela sempre Ela nos aponta Para uma direção Ela nos aponta Para o céu A palavra de Deus Ela sempre vai Nos direcionar Buscar Socorro Do Senhor Porque quando Nós clamamos A Deus Quando nós Confiamos nele Como socorro Bem presente Na hora da angústia A Bíblia diz A Bíblia diz Que Ele nos concede Força Salmo 124 Que as armadilhas Ele diz assim Olha As armadilhas Foram Quebradas Você pode dar uma Glória a Deus? Não importa Quantas armadilhas Estão preparando Para o mundo Que nós vivemos Não importa Quantas armadilhas Estão preparando Para os governos Não importa Quantas armadilhas Satanás Tem tentado Preparar Contra a sua casa Contra a sua vida A Bíblia diz aqui Dentro desse texto Davi exalta Que o Senhor O bendito Senhor O Senhor Que estava ao lado Do seu servo Do reino de Davi Estava sob a nação De Israel Ele quebrava Todas as armadilhas Quebrava todas As artimanhas Quebrava todas As investidas Do inferno Me faz lembrar Aquela história Em que o rei Seguido De alguma maneira Está lá no livro De reis Ele tentava investir Contra a nação De Israel E ele preparava Ciladas Emboscadas Em alguns caminhos E a Bíblia Vai nos dizer Que Nas armadilhas Emboscadas Que ele preparava Mas ela funcionava E Chegou um momento Em que ele faz Uma reunião Com os seus súditos Ou seus servos Ou a sua equipe E ele diz assim Tem um traidor aqui Tem um traidor Tem alguém aqui Levando Os planos De batalha De guerra Para o inimigo Porque Tudo que eu traço Aqui No secreto Com vocês Não funciona Porque o inimigo Está um passo A frente E alguém Teve a coragem Diante Daquele rei Muito mal E dizer para ele Assim Não Não existe Traidor Aqui Lá Em Israel Tem um profeta Tem um homem De Deus Que quando o senhor Cria A estratégia A emboscada Mesmo no seu carro secreto Deus Revela A ele E a Bíblia vai dizer Que aquele reino Que estava proposto A se levantar Contra a nação de Israel Aquele rei Trama Ele Tira o fogo Da nação de Israel E passa A perseguir Aquele profeta Quantos aqui São profetas de Deus Aí meu irmão Quantos são profetas De Deus No meio De essa geração Então Deus Ele Na sua infinita Graça Poderosa Ele Sempre Vai Cuidar Dos seus Profetas Deus Sempre Vai cuidar Daqueles que estão Com você E E descobriram Que ele estava Em Doutan Eliseu Lá No lugar Até privilegiado E o rei Mandou Todo o exército Para lá Todo o seu exército Foi Naquele dia Cercar Um Só homem Mas com uma diferença Um Só homem Mas Um homem De Deus Um homem Que tinha Deus Ao seu lado Olha o privilégio Irmão De nós termos Deus Ao nosso lado É isso que Davi Está dizendo aqui Se o senhor Não estiver Ao nosso lado Repita Israel Nós Só prevalecemos A crise Os ataques As armadilhas Resentida Porque Tem uma diferença Do nosso lado Não é o tamanho Do nosso reino Não é a força Pélica Do nosso exército Não é a nossa esperteza Não é a nossa experiência Mas é o senhor Ao nosso lado Nós precisamos Amar nos dias de crise Em tempos de armadilha Enquanto o inimigo Se levanta contra nós Nós entendemos Que precisamos Ter o senhor Deus Criador O senhor Deus Nos exército Ao nosso lado Aleluia Você pode dar Um glória a Deus E Aquela crise Né No reino De Israel Na vida Do profeta Ela Não Atingiu Porque Quando pela manhã O seu Ajudante Levanta E ele Olha Sai da cabana Lá da tenda E ele olha Ele vê Um grande exército Ele corre E vai ao seu senhor O profeta Eliseu E diz assim Meu senhor Caos Cavalos E cavaleiros São muitos Que vieram Para nos destruir Olha aí Era um tempo De crise Porque um exército Havia se levantado Contra o profeta De Deus Era um tempo De investido Do inferno Contra a vida Do homem de Deus Contra a nação Contra a nação De Israel Contra aquele país E aquele homem De Deus Chamado Eliseu Ele confiava No senhor E a crise Não o pegou Diante da crise Irmãos Nós precisamos Ter uma reação De confiança Em Deus Diga comigo Confiança Em Deus Nós precisamos Confiar Porque dentro Esse salmo Davi simplesmente Quer expressar A sua confiança Em Deus A confiança Que nós precisamos Ter em tempos Difíceis Da nossa caminhada Não vai ser Não vai ser fácil Não existe Não existe crise Maior Não existe Menor Quando Deus Está do nosso lado Nós prevalecemos Porque as armadilhas Os ataques As investidas São Quebradas Destruídas Não no poder Da inteligência Da artimanha Da sabedoria Do homem Mas no poder De Deus Olhar para ele Para ele Sente salvo Sente fortalecido Quando nós Clamamos a Deus Como eu disse Ele nos concede Força E ajuda Muitas armadilhas São preparadas Durante a nossa vida Pelo inimigo Para nos derrubar Para nos envergonhar Mas saiba Amados Queridos irmãos Você que está Me vendo Ou me ouvindo aqui Ou em casa Sente onde for Que você estiver Perdão Deus está Quebrando Todas As Cabeças Deus Está Quebrando Todos Os Grilhões Deus Está Cortando Todas Certas Ciladas Sabe por quê? Porque ele está Ao teu lado A Bíblia diz Que o guarda de Israel Não dorme Não toscaneja Ele nem cochila Hoje minha tia Estava conversando Comigo Lá de Volta Redonda Pelo telefone Eu tinha acabado De almoçar E as vezes Ela falava Eu estava ali Meio cochilando Ainda conseguia ouvir Responder alguma coisa Ela não estava me vendo Eu falei Ah meu Deus Eu não posso perder O fio da conversa E ali Eu conversei Conversando Uma parte da conversa Eu escutei Outra A gente vai Respondir Um Se ela ver Essa gravação Ela vai Até De repente Não sei a reação Então irmãos Mas Eu estava ali Cochilando E a Bíblia diz Que Quando a gente cochila As vezes Uma cochiladinha Pode Terminando Do que você estiver Fazendo Por exemplo Diz que Uma distração Pequena Olhando O telefone Durante uma direção Pode causar Um sério acidente Uma distração Pequenininha Pequenininha De alguns segundos Pode causar Um acidente Um grande acidente Então A Bíblia diz Que o guarda De Israel O Deus Que anda Contigo O Deus Que se propôs Irmãos Olha 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 Eu queria que você Tentasse mensurar Ou imaginar A grandeza Da proteção Do cuidado Do amor De Deus Um ser Tão poderoso Tão tremendo Tão grande Um Deus Que criou Os céus E a terra Ele se propõe A andar Do teu lado Ele se propõe A ser teu escudo Ele se propõe A estar contigo Garantindo vitória Será que a gente Pode aplaudir a ele Glorificar aquele Que é vivo Aquele que é Senhor Um Deus grande Será que nós Naquilo que nós Achamos que de repente Que somos Que as vezes Nós Envadecemos muito Daquilo que nós somos Nós propunimos Andar com alguém Pense Na nossa grandeza Mas Deus Na sua grandeza Ele se propõe A andar contigo Te livrando Te guardando Te protegendo De todo o mal Davi Estava qualificado Para falar Em tempo de crise Porque ele enfrentou Todas as crises Ele venceu As crises Ele não De maneira nenhuma Ele se cansou De lutar E de também Confiar que Deus Era com ele E eu creio que As crises As dificuldades Não causou Prejuízo A Davi Talvez Choro Talvez um pouquinho De medo De agonia Que é normal A nossa humanidade Nos permite Sentir assim Mas toda vez Que a gente Se sentir assim Sem direção Se sentir Sem saber O que fazer A Bíblia Vai dizer Lá no livro De Acho que é Crônicas Samuel 30 Parece Que Davi Chega Em Zuclá Que é a cidade Onde estava A sua família E a Bíblia Vai nos dizer Que Davi Chega lá A cidade Estava queimada Não tinha nada E os homens De Davi Queriam pedrejar A ele Aqueles valentes Mesmo os homens Que venceram Muitas batalhas Ao lado de Davi E a Bíblia Diz que aquilo Trouxe um pouco De tristeza De agonia Porque as crises Às vezes provocam Isso Os ataques Essas investidas Do inferno Ela vem Contra a nossa humanidade Tentando nos destruir A nossa carne É fraca E muitas das vezes Nós permitimos Que essas situações Nos abatam Mas Davi Quando percebeu Que aquele abatimento Estava vindo Sobre a sua vida Ele toma uma atitude Essa atitude Que nós Precisamos tomar Diante dos Atacos Às armadilhas E da investição É uma atitude De buscar De clamar Ao Senhor Pedindo força Pedindo ajuda Pedindo direção E Davi Fez isso Em tempo de crise Então Davi Podia Falar Na crise Ele estava Qualificado Para falar Porque No meio De suas crises Ele encontrou A solução No Deus Que criou Os céus E a terra E você E você Pode encontrar Nossos governos Ele vem Ele vem do Senhor É do Senhor Então a Ele Que nós precisamos Nós queremos sair Da crise Do buraco De qualquer situação Difícil Delicada Que nós Venhamos a nos encontrar Durante A estrada A estrada Da nossa vida O segredo é Buscar o Senhor Clamar o Senhor Pedir a direção Pedir a Ele força Pedir a Ele ajuda Pois Ele é Socorro Dos aflitos Socorro Daqueles que estão Necessitados Então dentro desse sal Davi diz assim Se o Senhor Não estivesse Os inimigos Quando nos atacaram Teriam nos engolido Vivos Sabe o que é isso? Rapidez Rápidez Teriam destruído Rápido Mas Deus Estava No meio Do seu povo Deus está No meio De nossa nação Deus está No meio Da sua casa Da sua vida Da sua família Você pode aplaudir O Senhor Motivo Pelo qual Você Não tem sido Engolido Pela crise Motivo Pelo qual Você Não tem sido Engolido Pelos problemas Porque Deus Está Ao seu lado Deus Está Ao seu lado Diga aí Onde você estiver Aqui E aonde você Pode me escutar Diga Deus Está Ao meu lado Deus Deus Está Ao meu lado Deus Está Ao meu lado Deus Está Ao meu lado Deus Está Ao lado Da minha Casa Deus Está Ao lado Da minha Família Deus Está Ao lado Do nosso Governo Deus 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 Ao lado Do Brasil Deus Está Ao lado Da nossa Nação Nós Nós Vamos Prevalecer Porque Davi Diz Eles teriam Nos engolido Vivo Porque Eles Enfureceram Contra Nós Como Hava Ele Teria Nos Arrastado E Teria Nos Afogado Irmãos Ele Traça Aqui Se a gente Parar Para observar Dentro desse texto Ele diz assim O inimigo Teria Nos Atacado Olha só Como é que Ele faz Ele Reflete Aqui Um drama Da situação Que ele Estava Vivendo Talvez Se você Muitos De nós Hoje Parassemos Para Narrar Um pouco Daquilo Que nós Estamos Vivendo Seria Algo Dramático Muitas Pessoas Estão Vivendo Um Momento Dramático Na sua Casa Na sua Vida Em áreas Importantes Que envolvem A sua Existência Aí Davi Diz Assim Olha só Como é que Ele vai Detalhando Ele Diz Assim O inimigo Teria Nos Atacado Engolido Vivo Olha só Olha o Drama Ele Desceu Contra Nós Ele Teria Nos Arrastado Como Águas Alguém Já Teve No Maio Aquela Onda Que Você Não Conseguiu Você Achou Eu vou Passar Por Ela Sem Ser Abalado Daqui a Ponto Ela Te Jogou Lá A tantos Metos De distância Pela Força Dela Você Não Conseguiu Por mais Habilidoso Que Fosse Não Conseguiu Se Manter Ali Ela Te Arrastou Aí Ele Faz O Drão Ele Diz Assim Teria Além De Te Arrastado Como Torrente Ela Teria Te Afogado Aí Ele Diz Porque As Águas Violenta Teriam Te Afogado Aí Ele Diz Assim Mas Bendito Seja o Senhor Diga Comigo Bendito Seja o Senhor Aí Ele Continua O Seu Drama Diz Ele Quando Não Nos Entregou Quer dizer Meu irmão Deus Não Vai Te Entregar Nas Mãos Do Inimigo Nas Mãos Da Peste Deus Não Vai Te Entregar Nas Mãos Do Diabo Nas Armadilhas Do Diabo Ele Diz Não Nos Entregou Para Sermos Dilacerados Pelos Dentos Do Inimigo Que Ferozmente Se Levantar E Já Viu Aí Na Descubra Quando Mostra Aqueles Os Animais Tipo Um Leão Caçando Um Animal Seria Sua Presa Quando Ele Pega Dilacerada Ele Pega Com Força Da Mandíbula E Desfaz Membros Com Uma Puxada Ele Está Dizendo Assim E O Senhor Não Nos Entregou Na Boca Na Folha Na Na Violência Dos Dentes Dos Inimigos Mas Mas Ele Está Dizendo Como Pássaro Escafamos Das Armadilhas Do Caçador Porque Armadilha Foi Quebrada Aleluia Dica bem Forte Em nome De Jesus Eu Declaro Sobre A tua Casa Sobre A tua Família Sobre O momento Que você Está Vivendo Sobre Essa Palavra Que eu Prego Nessa Noite Armadilha Foi Quebrada Não Importa Quanta Fúria Quanta Violência Quanta Sagacidade Agora sim Do inferno Ela Venha Contra Tua Casa Contra Tua Vida Contra Nossa Nação O Brasil Eu Declaro Sobre Essa Palavra Armadilha Foi Quebrada E Nós Escapamos Ileso E Nós Escapamos No Nome De Jesus A gente Sabe Que Numa Guerra Sempre Há Percas A gente Tem Visto Algumas Percas Mas Acima De Tudo Precisamos Entender Que Existe Um Deus Que Anda Ao nosso Lado Paulo Falou Que As Percas Também É Ganho É Lucro Em Um Dado Momento Então Irmãos Deus É Contigo Deus É Com a Tua Casa Deus É Com a Tua Família Aleluia Diga Glória A Deus Aleluia Diga Glória A Deus Então A Crise Afeta A Vida De Muitas Pessoas Em Diversas Áreas Davi Davi Também Até Chegar A Ser Rei Ele Passou Por Muitas Crises Até A Gente Chegar No Reino De Deus E Assumirmos O Reino Junto Com O Senhor Nós Vamos Passar Por Muitas Crises Mas Uma Certeza Precisamos Ter Que O Senhor Está Ao Nos Lado Fica Com Essa Palavra Que Deus Te Abençoe De Maneira Poderosa Agora Nós Vamos Para O Momento Da Nossa Ceia Se Você Está Aí Na Sua Casa No Alcance Da Nossa Voz Conta A Tua Ceia Conta Um Momento Para Que A Gente Possa Juntos Compartilhar Na Autoridade No Nome De Jesus Gostaria Que Você Ficasse De Pé Temos Aqui Os Elementos Amém E Esses Elementos Representam O Corpo E O Sangre De Jesus Jesus Falou Todas As Vezes Que Você Come E Beber Você Está Se Alimentando De A Ceia Comunhão Ele Diz Quem Come Da Minha Carme E Bebe Do Meu Sangre Tem Parte Com Então Nós Entendemos Que A Ceia É Uma Lembrança Também Lembrai Da Minha Morte Até Que Eu Venho Então Jesus Deixou Bem Claro Que Quando Nós Estamos Diante Dessa Mesa A Gente Está Renovando A Nossa Aliança Com Ele Nós Estamos Refletindo No Sacrificio Dele Por Nós Ao Entregar A Sua Vida Em Favor De Cada Um De Nós Ali Está Um Simples Pão Como De repente Está Na Sua Casa Um Simples Pão Um Simples Suco De Uva Mas Agora Nós Vamos Orar E Apresentar Deus E Vai Simbolizar O Corpo E O Sangue De De Jesus Partido Na Cruz Em Favor De Cada Um De Nós Vamos Estender As Mãos Sobre Os Elementos E Vamos Apresentar Ao Senhor E A Ceia É Saúde Para O Nosso Corpo Físico Né No Momento Que Nós Ceiamos Nós Estamos Recebendo Saúde Espiritual E Saúde Física É Comunhão Jesus Diz Quem Come Bebe Tem Parte Comigo Amém Então Nós Vamos Estender Nossas Mãos Estenda Suas Mãos Agora Sobre O Pão Aquilo Que Você Colocou Aí Na Sua Casa Que Vai Simbolizar Ceia Né É Algo Assim Um Pouco Novo Para A Gente Mas Eu Creio Que O Senhor Está Abençoando A Sua Mesa Abençoando Esse Momento Como Nós Estamos Aqui Também Querido Deus E Eterno Pai Tomamos Agora Esse Simples Pão E Declaramos Que Agora Passa A Representar O Teu Corpo Que Foi Sacrificado Na Cruz Por Nós E Esse Suco De Uva Que Agora Passa A Representar O Teu Sangue Que Nos Purifica De Todo Pecado Nos Dá Um A Tua Presença Que Ao Comermos Do Pão E Bebemos Do Cás Nós Possamos Renovar E Declarar A Nossa Aliança Contigo Aleluia Jesus Ele Declarou Ele Diz assim Olha Todo Todo Aquele Que Come Da Minha Carne Bebe Do Meu Sangue Tem Vida Eterna E Eu Ressuscitarei No Último Dia Pois A Minha Carne É A Verdadeira Comida E O Meu Sangue A Verdadeira Bebida E Todo Aquele Que Come Da Minha Carne Bebe Do Meu Sangue Ele Permanece Em Mim E Eu Nele Então Ele Fala De Vida Ele Fala De Comunhão Você Passa Receber Vida Então A Ceia Como Eu Diz É Saúde Você Come Seu Corpo Está Doente Ela Renova O Seu Corpo Não Só O Espírito Seu Mas O Seu Corpo Porque A Vida De Deus Entra A Morte Se Nosso Corpo Está Vamos Dizer Morrendo Algumas Células Não Bem A Ceia Ela Traz Vida Então Nós Vamos Comer Então A Bíblia Diz Assim Jesus Vai Apresente A Deus Como Nós Fizemos E Ele Diz Coma Do Pão E Beba Do Cás Amém Você Pode Se Assentar Eu Vou Aqui Passar Pegar O Meu Vou Me Sentar Né E Devagarzinho Um Irmão Vem Outro Vem Para que a gente Mantenha sempre Uma boa distância Né Usem as Máscaras Né Eu vou Colocar Vinha Agora